Música Se organiza diversos campeonatos de skate amador, como é para você conseguir reunir tanta gente em prol desse esporte? Vou te falar que não é fácil, nunca foi fácil, mesmo porque o esporte a gente depende, acho que qualquer esporte depende de patrocínios, de parceiros, para estar incentivando qualquer projeto, qualquer atleta. E para organizar eventos é a mesma coisa, a gente precisa ter esses parceiros, precisa ter um projeto que eles cumprem a ideia e nesses eventos que eu faço, graças a Deus, eu estou tendo bastante sucesso. A gente realizou um evento agora, no final de semana passado, que na verdade foi o primeiro, foi um formato diferenciado de um evento que eu faço há 5 anos na minha cidade, que chamo GAD, que é o campeonato amador, apresentação com profissionais, eu tento misturar artes de rua, que é b-boys, beatbox, grafite, tudo num evento só. E foi demais, foi uma realização maravilhosa, a gente conseguiu um ônibus para levar os amadores juntos, os profissionais, a equipe técnica, os amadores, e foi demais, foi muito bom. Um hotel, a gente conseguiu, foi em volta redonda. E foi num ginásio, a gente conseguiu um público de 6 mil pessoas um dia só de evento, para um ginásio, então lotou o ginásio, foi um maravilhoso evento, eu saí muito feliz. Bom pessoal, depois de 5 meses de treinamento, estamos aqui no dia das 10 milhas da Mizuno, o pessoal está alongando, já está se preparando para a prova, está todo mundo super bem humorado, isso é muito importante para o dia de prova, são 16 quilômetros que o pessoal vai fazer, todos eles vão fazer 16 quilômetros, ninguém vai fazer o revezamento, eles estão bem preparados. O treinamento foi super bem feito, apesar da chuva, do frio que a gente passou aí nas últimas semanas, mas o pessoal está super bem preparado, está todo mundo firme para fazer a prova. Bom, chegou hoje o dia da prova, estou muito ansioso de completar essa prova, o treinamento que nós fizemos durante esses 5 meses valeu a pena, mas mesmo assim eu estou ansioso, eu acho que vai dar para cumprir, tomara que eu não caminhe nenhum percurso. Vai dar super certo, com certeza. Eu treinei um mês e meio, mas hoje eu vim só de telexpiradora, porque eu estou grávida e não vou poder correr. Bom, falando do dia mesmo, ótimo que não está chovendo, né? Uma aliviada no frio, se dormiu bem, comeu bem, o Manu já está com o batimento a 185, pouco ansiosa, e vamos com tudo. Eu trouxe uma rodinha embaixo do tênis. Cara, estou ansioso, mas foi o que eu falei para a Ju, a gente tem que estar tranquilo agora, porque a gente treinou, a gente foi muito dedicado, a gente foi em todos os treinamentos, fizemos tudo como tinha que ser feito, e acho que agora é só correr, ter um pouquinho de paciência, como o Zeca falou, acho que vai ser mais difícil, segurar a ansiedade para não sair correndo acelerado, vai ser o mais difícil, mas se conseguir ficar paciente e tranquilo, acho que a gente tem tudo para completar essa prova, só, assim, tranquilo. É isso aí, expectativa, quero que chegue logo e ao mesmo tempo não quero que chegue, é bom estar aqui de volta, poder correr, nem que seja os oito, estou feliz, todo mundo, um dia tão bonito, depois de tanta chuva, acho que tem tudo a ver. Não, não tem disputa, não tem disputa, aqui é completar, completar a felicidade. Estamos aqui, domingão, o tempo está ótimo. Estou pensando no chope já, né? Estou pensando no chope que a gente vai tomar depois para comemorar, que a gente com certeza vai terminar essa prova. Vamos sair tranquilo, tranquilo. O principal hoje não é tempo, é terminar bem a prova, tá? Então, vocês só vão pensar em tempo depois que passar pelos 10 quilômetros. Passou pelo 10, está sobrando, aí vocês vão começando, não é nem puxar, é fazer um trabalho progressivo de mil em mil metros para se garantir chegar a pouco. E aí Música Sandro, você divide aí, mora um pouco aqui em São Paulo, um pouco nos Estados Unidos, qual é a diferença de andar de skate aqui, street ou lá? Bom, de street é bem complicada, né? Porque a gente fala street, a gente vê as calçadas que a gente tem, que a maioria é tudo de pedra portuguesa, que parece um mosaico. Fica difícil, né? É bem complicada, você vê os vídeos da molecada aqui no Brasil, que eles vão descer um corrimão e acaba voltando no corrimão numa pedra portuguesa. Você fala, meu, o moleque é maluco, como vai travar a rodinha, o moleque vai se estourar ali embaixo. Mas é, acho que é o espírito do, na verdade não é o espírito, é as condições que a gente tem no Brasil de andar de skate, são totalmente diferentes do que a gente tem, por exemplo, na Califórnia, que é tudo concreto, você anda na calçada, parece que está andando numa pista de skate. É tudo muito liso o negócio. Mas é a estrutura que a gente tem, é o que os moleques têm para andar street, e quando eles vão para lá, eles se sentem no paraíso, né? Se sentem, a molecada anda na calçada e fala, meu, o que é isso? Parece que eu estou aqui nessa pista de São Bernardo aqui, que é Gran Elite. É muito perfeito, então, acho que é por isso que o brasileiro vai para lá e se dá tão bem, sabe? Porque as dificuldades que ele tem para treinar aqui, chega lá e pega tudo perfeito. Quando vai numa pista de skate, é tudo mais perfeito ainda. Então, é por isso que o brasileiro se dá muito bem. E ainda mais o brasileiro tem esse lance de garra, tem mais, acho que, por causa das dificuldades, talvez, quer mostrar que ele pode mesmo, mesmo com as dificuldades, ele consegue, ele quer provar que ele consegue, por causa de tantas dificuldades que ele passa no Brasil. Chega lá, a molecada apavora mesmo. É muito legal ver isso. O Brasil é muito esporte, é uma competição que envolve corridas, ciclismo, canoagem, tem percurso de 25 quilômetros, de 135. O objetivo é oferecer às pessoas uma oportunidade de competir na natureza, praticando esporte, cuidando da vida, cuidando da saúde e desfrutando das belezas naturais e urbanas de Brasília. O fome é um dia, passando por cima de tudo e de todos. A fome é universal, sempre querendo tudo. As expectativas são que estamos tentando manter bastante low-key, porque nós viremos de uma off-seada de Nova Zelândia. O ano passado, eu vim com tudo para a prova, treinei para ela. Esse ano eu estou sobrevivendo, eu vim de três provas bem duras, que foram o Ironman, o Brasil Wild e o X Terra, as três na sequência, com uma semana de distância. Então, assim, não faz nem um mês tudo isso, bateu muito cansaço. Eu estou bem cansada, mas estou tranquila, estou confiante. Não estou remando tão bem quanto o ano passado, porque esse ano eu treinei para o Ironman, então eu só treinei natação. Então, eu mudei a estratégia para esse ano, eu estou indo com um barco mais estável, mais conservador, na primeira canoagem, para poder me garantir que eu vou ficar em cima dele. Porque o ano passado eu estava remando super bem, fui com um barco mais agressivo e virei. Fome, fome é muito muito fior, a única verdade debaixo desse som, em carne viva se apresenta. Ninguém quer comer, agora o rosto chega depois, aqui da fome dá pra ver. A fome tem uma saúde do inferno. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL